O que é que espera deste jogo, sendo que, do outro lado, vai estar também um Benfica um clima de certa instabilidade, com a saída do treinador, ser orientado por um treinador em tribo, o que é que espera deste jogo? Boa tarde a todos. Como é óbvio, espero sempre começar bem. Apesar do tempo curto, foram três treinos de trabalho com a equipa, o otimismo e a ambição têm que ser, digamos, legítimas, porque nós queremos melhorar, queremos fazer um bom trabalho, todos, eu e a minha equipa técnica, os jogadores e o clube que me contratou, no sentido de melhorarmos aquilo que têm sido as últimas prestações da equipa e subirmos na tabela classificativa. Isto independentemente daquilo que se está a passar no Benfica. Daniel Ramos, boa tarde, somos em direto para a Sport TV+. Olhando para aquilo que é a sua identidade, a identidade que colocam nas suas equipas, há uma questão que se tem levantado muito. Este Rio Ave vem de um ciclo em que tinha um estilo de jogo muito próprio e traço identitários muito parecidos e o Daniel Ramos quebra um bocadinho com essa lógica, tem as suas ideias que são diferentes. É no meio termo que vai encontrar a sua estabilidade ou há aqui uma ruptura clara com o Rio Ave de trás para este Rio Ave, sem querer fazer nenhum juízo de valor sobre qual é melhor, obviamente, porque são estilos diferentes. Ainda bem que faz essa questão, que é para eu também reforçar aquilo que normalmente é falso. Fiquei um bocadinho, ou as pessoas têm uma ideia de que uma boa organização defensiva das minhas equipas, a minha orientação, a minha ideia de jogo passa muito por aí. É evidente que passa, mas passa por todas as equipas, mas para que seja claro, basta vermos um bocadinho o meu percurso para trás. Eu subi várias vezes divisão e quem saiba divisão tem que jogar para atacar, tem que marcar muitos golos, tem que ter um lado ofensivo bem presente. Muitas vezes também fomos os melhores ataques do campeonato com um futebol atrativo e isso diz bem daquilo que eu sou e não daquilo que às vezes as pessoas pensam que eu sou, que é diferente. Em alguns momentos da nossa carreira nós temos que olhar a melhor forma de conseguimos corresponder em termos de resultados aquilo que são as características da equipa, aquilo que nós temos à mão. E quando temos uma capacidade de jogarmos diferente, com uma ideia de jogo diferente, muito mais identificada com aquilo também que eu penso, eu uso e tenho o feito. Mas quando não o tenho, tem que ser também um pouco resultadista. Isso já aconteceu comigo. E por isso mesmo existe uma ideia de que eu não sou assim, não, pelo contrário. Vocês vão ver que o Riovo não vai perder uma ideia de jogo, pelo contrário, vou tentar explorar ao máximo e se possível melhorar uma ideia de jogo onde ter bola e criar uma dinâmica positiva, no sentido de sermos agressivos, de atacar a baliza e ter um domínio de jogo sempre que possível, isso vai estar presente. É uma falsa questão. Portanto, não vou fugir àquilo que é uma ideia de clube e muito mais e de encontrar aquilo que realmente eu sou e não aquilo que algumas pessoas pensam que eu sou. Daniel, olhando para o adversário no caso, um novo rosto no banco também, e para si mais difícil o grau de preparação do jogo, porque se torna mais imprevisível perceber o que vai acontecer do outro lado ou não, no caso do Benfica? Sim, é uma mudança que traz sempre imprevisibilidade. De igual forma, o Benfica também mudou, mas pronto, isso é uma situação que nos ultrapassa, mas existe sempre alguma imprevisibilidade na mudança, a forma de abordar o jogo, aquilo que é tentado, porque poucos dias é muito pouco, como é óbvio também, mas existe sempre uma tendência de se melhorar algo, se retificar algo. É isso que eu estou a fazer, e é isso que eu vou continuar a fazer nos próximos tempos, preparar o jogo. Este foi um jogo que foi preparado só com três treinos, mas passarmos uma ideia daquilo que nós queremos ser, independentemente de irmos jogar contra o Benfica, uma grande equipa, uma equipa que nos diz que o grau de dificuldade é elevado, mas que nós temos essa consciência, mas é o próximo adversário. E, portanto, encarar com naturalidade este jogo, sabendo da dificuldade do jogo, mas também sem retirar otimismo àquilo que são também as nossas intenções, que é regressarmos aos pontos e, se possível, vencermos o jogo. Anil Ebros, bom dia. Bom dia. A partir do momento que não tem Tarantini, Diego Lopes, não tem também Gelson Dalla e ainda Fábio Quentrão, jogadores que poderão assumir a função na teoria de 10, de organizadores do jogo, tem alguma fórmula já pensada para isso e reconhece que a equipa está limitada na linha intermediária? Sim, é evidente que sim, reconhecemos isso, sabemos que não estamos com as opções que gostaríamos de ter, mas cabe-me a mim arranjar soluções, como é óbvio também, e é isso que eu vou fazer. Temos para a frente, meio e meio frente, algumas dificuldades do ponto de vista das opções, mas são situações pontuais, temos alguns jogadores que vão estar fora ainda durante o mês de janeiro, temos jogadores que estão a regressar e estamos neste momento com algumas limitações, mas também isso, o grupo está ciente disso, é um jogo que, e são os jogos próximos ainda até, onde teremos que mais ainda ser solidários no sentido de nos ajudarmos uns aos outros e percebermos que essa solidariedade e a entreajuda e a capacidade de combatarmos estas dificuldades também faz parte do processo, faz parte do campeonato e faz parte deste momento. Daniel, já à margem do jogo, o Daniel, sendo vilacondense, sendo uma pessoa da terra, conhecendo muito bem todo o clube e a sua identidade, faço-lhe duas questões, a primeira é se esta é a sua cadeira de sonho, a treinadora de Rio Ave, e a segunda é se pode prejudicar o facto de ser um homem da casa, um homem de vilacondense? A cadeira de sonho é sempre o mais alto que conseguirmos atingir, eu tenho os meus objetivos e espero que não se fique pela dimensão Rio Ave, com muito respeito, porque quero chegar mais além, mas se é um clube que eu gostaria e estou a treinar, é evidente que sim, com muito gosto, estou cá com orgulho, sou um vilacondense muito presente na cidade e no clube também, com grande assiduidade, fui vendo os jogos de Rio Ave, quero assistir, quero ver aqui neste próprio estádio, fui jogador, fui jogador de formação, fui jogador sénior e sinto o clube, é um clube que eu, enquanto treinador, era uma meta minha treinar, felizmente surgiu a oportunidade, estou agradecido por isso ao Presidente António Campos e espero corresponder às expectativas da direção dos rioavistas e desejar que me apoiem, porque sei também que às vezes, e de encontro à segunda questão, os da casa não têm a tolerância que os de fora têm, eu espero que isso não exista, até porque as pessoas conhecem-me e sabem que o meu percurso foi subir a pulso, foi chegar à Primeira Liga, passando por muitas também dificuldades e com muito trabalho e suor por trás e espero que me apoiem na adversidade e que festejemos juntos nas vitórias. Bom dia, Daniel Campos. Bom dia. Aqui, Bruno Valente da Bola TV. Pergunto-lhe se acha que o Daniel aparece aqui, surge num momento certo, digamos assim, num momento também de tirar a equipa deste momento mais delicado e também se este jogo frente ao Benfica é um bom ponto de partida para este que, como já referiu, é o seu projeto mais desafiante até agora? Eu espero daqui a algum tempo dizer que realmente é sim, eu vou dizer sim, porque é sempre um bom momento para se treinar o clube que se quer, também é um clube que eu queria treinar. Gostaria de treinar outro contexto mais favorável e se calhar num arranque de época, acho que era mais benéfico, mas é o que é e olho para isto com naturalidade, muito sinceramente, porque quando a motivação é alta e acreditamos no que somos e acreditamos no projeto e nas pessoas, vemos um quadro positivo pela frente e é esse quadro positivo que eu espero fazer parte e daqui a algum tempo dizer que foi uma decisão muito acertada de todos e que todos ficamos a ganhar com a minha vinda, mesmo sendo o Benfica o próximo adversário, mesmo sendo um jogo com grande grau de dificuldade pela frente, aquilo que eu espero ver neste momento são melhorias da equipa e é ver um compromisso maior entre todos, no sentido de sairmos de uma situação difícil como esta, onde o clube não está habituado a ter um ciclo de resultados como aquele que está a acontecer o mais rápido possível, regressando às vitórias o mais rápido possível.